Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Queridos inscritos aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, tá chegando agora, caiu aqui de paraquedas, meu nome é Andréia Pacheco, tá? O canal Blog Família Pacheco, sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora e você que está aqui comigo há mais tempo, tá? Vocês alegrem os meus dias, são meus companheiros aqui da jornada da limpeza, da comidinha, da coxininha, dos passeizinhos, das comprinhas, de tudo, tá? Sejam todos bem-vindos, estou muito contente aqui no canal com todos vocês aqui, tá? Aqui eu compartilho com vocês a minha vida simples, viu? Mas porém, uma vida simples, mas porém com muito amor, aqui tem muito amor aqui nessa casa, tá? Pela minha família, gosto muito também, tenho muito amor em vocês, né? A gente vai acostumando, a gente vai conversando nos comentários, então a gente logo pega até o nome de todos vocês, tá bom? Então, bem-vindos. Vamos lá iniciar mais um blog? Gente, hoje vou fazer uma comidinha, ó, gostosinha, vai ser uma sopa, tá? Não estou passando muito bem do meu estômago, não sei o que aconteceu, não sei se eu comi alguma coisa que me fez mal. E meu esposo mudou um pouco o horário de serviço dele, né? Agora está entrando às duas da tarde, saindo dez horas da noite. Então, se eu fazer janta, vai ficar muito pesado, né? Aí a gente aproveita e pede uns quilinhos, né? Com a sopinha. E meu esposo come uma coisa pesada pra depois ir dormir, né, gente? Porque automaticamente chega cansado, vai banhar, comer e dormir. Então, vou fazer a sopa, tá? Vou passar a fazer uma sopinha leve, quase todo dia aqui em casa. E no almoço, comida normal. Porque aí no almoço ele está aqui pra comer comigo, com o Matheus, tá bom? Tá tudo bem? Muitas perguntas, como que está meu filho? Gente, meu filho está ótimo, está morando lá na casinha dele, está bem, viu? Muito obrigada pela preocupação de vocês. Está tudo bem, graças a Deus, viu? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu já tenho aqui, o que eu estou fazendo, tá? E vão lá! Vem comigo! Aqui, eu estou cozinhando um peito de frango, tá? Agora, eu vou esperar mais de 5 minutinhos, porque ele está cozinhando. Aqui, gente, eu já tenho lavada, está picadinha, está na água. Eu tenho cenoura, batatinha e chuchu, tá? E vou também picar cebola, que vou colocar também repolho, porque eu amo açúcar com repolho, tá bom? Então, vamos lá, começar a preparar aqui, essa delícia. Começar aqui, eu vou escorrer aqui a minha verdura, que está aqui já, ó. Só tirar daqui o resto. Deixar escorrendo. A minha, meu peito já cozinhou, tá? Já tenho a pressão. Agora, eu vou escorrer a água dele. Escorrer toda a água. Caiu aqui, ó. O que é que eu vou fazer agora? Escorrer toda a água. Agora, eu vou sacudir aqui. Deixa eu tirar mais água. Eu vou sacudir ele com o peito, para ele desfiar sozinho, tá, gente? Uma diquinha aí para vocês. Ó, aqui, sacote. Gente, ele desfia todinho. Se tiver cozidinho, cozidinho, você dá umas 20 sacudidas aí. Use os bracinhos de merendeira. Aqui, ó. Né? Bora lá, ó. Agora, vamos abrir. Ó. Sai desfiadinho. Tá vendo? Vou dar mais uma batidinha nele. Pronto. Necessário mais nada. Só esse aqui. Tá desfiadinho. E agora, vamos começar o processo lá, tá? Vamos. Viver meu foguinho. Vou colocar minha panelinha aqui. Vou usar esse aqui. Vou passar para cá, tá? Ajeitar aqui, né? O que é que eu vou fazer, gente? Vou usar... Eu não tenho azeite, mas vou usar um fio de óleo. Se você quiser usar o azeite, use o azeite, tá? Eu vou usar o óleo. Aqui eu tenho o alho e sal batidinho. Vou usar. Vou usar também um pouquinho de tempero baiano. Só uma colherzinha, porque esse tempero vem tudo. E vou usar um caldo desse, ó. Um caldo. E agora eu vou picar o meu reposo. Gente, eu não comprei cheiro verde. Eu gosto de pochete verde, poinha azul. Sabe? Eu gosto de tudo muito bem temperadinho. E aí, deixa eu dar uma fritadinha no alho. Meu esposo ama. Assim que der uma fritadinha, eu vou. Fritando o alho, deixa eu dar uma fritadinha. Vou colocar o coado aqui. O coado aqui do lado para ferver. Tem que colocar na minha sopa depois de refogar. Depois de refogar. Agora eu vou colocar o meu franguinho. Gente, aqui eu usei. Não sei se tanto aqui de roupa. Eu usei. Meio peito, tá? Meio peito de frango. Dá uma refogadinha boa. Agora eu vou pegar ali meus cacos de tomate. Eu vou usar molho, tá? Vou picar aqui a cebola e já vou. Gente, olha. Você vê que eu não pus muito foda. Pouquinho mesmo. Já chupou aqui. Mas eu não vou pôr mais. Eu gosto da cebola, gente. Picadinho grande. Você pode picar bem miudinho. Se você não gosta de sentir o... De morder na cebola, tá? Aqui em casa. Não é uma cebola. Eu uso ela maior. Agora eu vou cortar aqui o meu molho. Vou colocar o molho de tomate. Aí o molho depende do seu gosto, tá? Molho ou a gosto. Vou colocar metade aqui pra ver se não precisa pôr mais. Vou deixar dar uma chicadinha aqui. Agora eu vou. Não tenho cheiro verde. Eu vou colocar essa pimentinha de cheiro também. Pedacinhos maiores, tá? É um cheiro maravilhoso na nossa sofrida. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha verdura. Nossa, é muito gostoso esse soco. Eu vou deixar ela... Dar uma refogadinha boa, tá? Assim que refogar, bem refogadinha, eu volto pra gente colocar a água, tá? Eu só coloco o macarãozinho depois que a água aqui tiver fermento. Refogadinha boa. Agora eu vou colocar a minha água, tá? Eu vou desligar o fogo aqui. Vou colocar a minha água que já tá quente. Eu vou esperar agora ela ferver. Vou esperar ferver, tá? Assim que ferver, eu vou empolhar o sal e colocar o nosso macarãozinho. Vai ser aquele bem pequenininho, tá bom? Já volto. Aqui, meu repolho já. Nesse momento aqui, ó. Antes de começar a ferver, eu já coloco o repolho. Pra ele já dar uma murchada, entendeu? Repolho é muito bom pra saúde da gente. A sopa fica deliciosa com repolho, tá? Agora eu vou esperar ele inchar todinha, tirar murchinho. Fervendo a água, eu volto com o macarrão, tá? Já abaixou bem a água, começou a ferver. Eu vou colocar agora o meu macarrãozinho, né? Porque a sopa assim no macarrão não dá tantinho bom, viu? E vou mexer aqui e deixar cozinhar, tá? Depois tem um truque. Depois que a sopa estiver cozidinha, tudo pronto, eu vou acrescentando água aos poucos aqui, tá? Aí depois que a sopa estiver toda cozidinha, eu volto pra mostrar um truque que eu tenho, que eu faço pra engrossar bem caldo. Vamos lá, o segredinho? Nossa sopa já está cozidinha, porém, ela não tá com caldo muito grosso do jeito que eu gosto. Eu venho cá, pego um pouco da minha sopa e vou bater no liquidificador, tá? Tiro um pouco de caldo. Eu gosto dela bem gostosinha, bem grossinha. Isso aqui vai facilitar a sua sopa engrossar e dar um sabor delicioso, meus amores. Vou lá bater e já volto. Aqui, agora eu vou colocar o meu caldo aqui. Entendeu? Ele já dá, gente, já vem com a cremosidade ele aqui. Já dá a cremosidade que eu quero pra minha sopa. Olha, caldo grossinho, delicioso. Essa minha sopa. Eu já tomei um banho, deixei aqui cozinhando ela. Fui lá, tomei um banhozinho. Gente, tá boa de sal. Não coloquei mais sal, porque o Ricardo tem pressão alta, tá? Tava boa de sal. Olha que delícia. Deixa eu ver aqui o sal. Não tá ótimo de sal. Então, gente, não precisa mais do que uma refeição dessa, né? Pra alegrar os nossos gistos. Então, vamos experimentar? Agora, eu vou ver. Esse caldinho. Vamos ver se ficou boa mesmo? Então, vamos lá. Agora, eu vou experimentar com vocês. Pus aqui um pouquinho. Já tomei meu banho. Agora, eu vou tomar minha sopinha e me repousar, descansar. Olha que delícia, ó. Vamos ver como é que ficou aqui. De tempero. Gente, se vocês quiserem colocar um queijo. A minha eu não vou colocar, porque quero o mínimo possível de gordura, tá bom? Vamos experimentar. Tá quente? Tá quente. Gente, tá super aprovado. Façam aí na casinha de vocês, que vocês vão amar. Poucos ingredientes, vocês fazem. Vocês podem acrescentar o que vocês quiserem, tá? Aqui eu tinha isso, eu acrescentei isso. Mas vocês viram que dá uma delícia. Se quiser pôr um queijinho no meio, quebrar uns dois ovos no meio também, não fica bacana, tá? De vez em quando eu faço com ovos quebrados lá dentro. Então, ó. Beijão pro coração. Eu vou ficar aqui com essa delícia cremosa. E até o próximo vídeo. Tchau.